Olá, verdáticos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é da nossa primeira semana do nosso Comprograma Capilar com apenas uma máscara e 12 receitinhas. Estamos na nossa primeira semana e vamos para a nossa segunda hidratação. Hidratação de hoje é uma hidratação que eu adoro fazer porque ela ajuda a alisar os fios. Mas antes disso, já deu like? Já se inscreveu nesse canal? Já ativou este sininho? Então faz isso, meu amor, por favor, né? E se querem saber o que eu faço aí no meu dia a dia, qual vai ser aqui o próximo vídeo, vai lá e me segue no meu Insta, que é este aqui, tá? Lili.bonita, tá? Que lá tem stories, tem foto, tem tudo lá pra vocês, tá bom? Vamos para a nossa receitinha. Gente, eu amo fazer receitinha caseira com tapioca, com maisena. Por quê? Porque elas ajudam a alinhar os fios, a dar aquele alisamento nos fios. E esse gel de tapioca, ah, é sensacional, tá bom? Eu fiz bastante gel, não sei pra quê, né? Eu vou fazer uma misturinha pra duas cabeças e eu acabei fazendo pra dez. Mas aí, meu amor, a gente colocou açúcar e tomou como mingau. Somos dessa. Coloquei açúcar, coloquei leite e tomei como mingau, como café da manhã, né? Tirei a metade pra usar do meu cabelo e o resto a gente fez mingau. Vamos lá, esqueceu o mingau que eu fiz com o gel da tapioca e vamos para a nossa receitinha, vem! Em uma panela, vocês vão colocar a tapioca e um pouquinho de água e vai mexer aí até virar um gelzinho, tá? Coloca uma colherzinha e água, pra não render muito, certo? Até ele virar um gelzinho. A tapioca é fonte de hidratos de carbono, além de vitaminas B9 e C, magnésio e magnês. Ela hidrata, alinha os fios, diminui o volume, dá brilho e maciez. Ajuda a reduzir o frizz, repõe água nos fios. É um ótimo hidratante porque ela dá uma hidratação profunda no cabelo. Eu gosto muito de usar a glicerina aí na minha mistura. É só misturar duas colheres de creme, tá bom? Mexer tudo muito bem até ficar uma mistura bem homogênea. Passar nos cabelos lavados com shampoo, mexa, mexa e deixar agir por aproximadamente uns 40 a 1 hora, se quiser. Música 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 Bom, meus amores, vocês viram aí a receitinha simples e fácil. E eu deixei mais ou menos uns 50 minutos nos meus cabelos, tá? Você faz o gelzinho aí da tapioca, faz pouquinho, tá? Não faz com medo, exagera. Ah, dá que saiu, né? E coloca duas tampinhas de glicerina, tá? A glicerina, ela vai aí ajudar a dar brilho nos fios, a repor água. Ela tem vários benefícios maravilhosos. O gel de tapioca, ele além de alinhar o cabelo, ele dá uma hidratação maravilhosa nos fios. Olha aí o resultado. Olha como ficou. Olha o brilho dos cabelos. Olha isso. Maravilhoso, né? A gente vê aí quando a gente vai enxaguar o resultado que é esta misturinha. Completamente desmaia os fios. Simples e fácil. Gente, eu troquei a máscara porque a máscara que eu ia usar, ela estava muito molenga, muito aguada, tá bom? Então, por isso que eu troquei de máscara. Então, a gente vai usar essa máscara que vocês viram aí durante o nosso programa todo, tá? Vocês podem usar no cabelo, até se vocês deixarem duas, uma hora de relógio, pode ser problema nenhum. Não guardem sobras. Façam a quantidade certa para o seu cabelo. Eu esqueci de avisar em outro vídeo, mas eu sei que vocês vão perguntar. Servem essas misturinhas, essas receitas caseiras, servem para qualquer tipo de cabelo. Quimicamente tratado, cabelo quimicamente tratado, cabelo quimicamente tratado, meu amor, já estamos incluindo o ENE, tá? Mas tem gente que não entende isso. Então, eu tenho que dizer assim, cabelos quimicamente tratados, cabelos enesados, cabelos cacheados, cabelos crespo. Pode usar, sim, essa misturinha, sem problema nenhum, tá? E aí, eu quero saber de vocês. Vocês já fizeram essa misturinha? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não fez, vai fazer. Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber qual foi o resultado no seu cabelo. Se você aprovou ou se você não aprovou. Se você tem uma misturinha que você faz no seu cabelo e quer que eu teste no meu, pode deixar aqui nos comentários que eu venho, vou fazer, sim, sua misturinha e venho dar a minha opinião pra vocês. Mas essa, gente, é maravilhosa. Essa aí é a nossa segunda etapa do nosso programa de hidratação. A próxima etapa, que é a última etapa da primeira semana, vai ser nutrição, tá certo? Então é isso, meus amores. Espero ter gostado de mais um vídeo e ter gostado mais dessa nossa misturinha de hoje, dessa nossa receitinha caseira, tá bom? Dê like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ativa essa bendita sineta. Na contabiliavisos que eu estou na área toda semana, tá bom? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye! Que eu fui!